Agora olha só essa situação, mãe de aluno agride funcionária de escola municipal em Senador Canedo. Durante a confusão, a mulher deixou o filho cair no chão. As imagens feitas por uma funcionária da escola mostram os momentos de fúria da mãe. A mulher que está com a criança no colo começa a agredir a cuidadora. Observem que ela deixa a criança cair no chão. O menino continua no chão chorando e a mãe vai para cima da professora que está filmando as agressões. Toda essa confusão que vocês acabaram de ver aconteceu aqui na escola municipal Aracia Amaral em Senador Canedo. Tudo isso teria acontecido porque a mãe da criança que é autista teria entendido que a cuidadora não queria ficar com o filho dela aqui na escola. Aí a mulher então partiu para a agressão. De acordo com a guarda civil metropolitana que atendeu a ocorrência, a mãe teria entendido uma informação errada. É que existe uma recomendação de que crianças que precisam de cuidados especiais devem ser buscadas na escola às 3 horas da tarde até se adaptarem. Quando a GCM chegou na escola, a mulher já tinha fugido. Eles foram até a casa dela, porém não conseguiram localizar. Legenda Adriana Zanotto